Vamos simbora, simbora Vamos simbora, simbora Vamos simbora Olha São Paulo é longe, vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a falta de acertou, até me fechar orar São Paulo é longe, vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a falta de acertou, até me fechar orar Eu moro aqui, você mora aqui, estamos tão longe, ela se vai dar certo Essa distância, é tanta saudade Você está lá, quem vai morar, longe da minha cidade Eu te amo, você me ama, a distância não vai impedir A minha grama tá sem compadrão, ligando toda noite em sátio, até me fechar orar Olha São Paulo é longe, vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a falta de acertou, até me fechar orar São Paulo é longe, eu tô indo pra aí, a falta de acertou, até me fechar orar Vamos, sigo! Vamos, sigo! Vamos, sigo! Vamos, sigo! Vamos, sigo! Vamos, tipo! A manhã está no teste, você não está Saio pelas ruas, só te procura Uma apetestagem do seu celular Mas me diz que por onde, por onde andar Foi meu amorzinho, eu estava no vasinho Tomando cervejinha, com a galera da ferida E a galera daqui, só curte paulinho Tomando isso, tem muita carinha E a mulherada, são todas amigas Porque meu amor, você só liga e briga Sempre são essas desculpas que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero mais nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixar ver se caso feito um outro bandido Vamos, tipo! Vamos, tipo! A manhã está no teste, você não está Saio pelas ruas, só te procura Saio pelas ruas, só te procura E me diz que por onde andar Foi meu amorzinho, eu estava no vasinho Tomando cervejinha, com a galera da ferida E a galera daqui, só curte paulinho Tomando isso, tem muita carinha E a mulherada, com a galera da ferida E a mulherada, com todas amigas Porque meu amor, você só liga e briga Sempre são essas desculpas que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero mais nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixa ver se caso feito um outro bandido Vamos em cima dessa forró vivo E o forró tá ficando duro de bom E o casal que dança o melhor jornal Vai ganhar o que? Uma cerveja gelada, viu? Vamos em cima Vamos em cima Vamos em cima Olha aqui Pensa no caboclo por dentro Pensa no caboclo cheiro Pensa no caboclo atrevido Pensa no caboclo gostoso Pensa no caboclo guitarra A mulherada passa mal Pensa no caboclo partida, carinho Enquanto eu se acho mal Eu sei que o caboclo sorriu Papai, ele é que me fez assim Pensa no caboclo que sente sozinho Sua sedução tá aqui Deixa de ser boba, menina Chora porque não vale a pena Pra ele você não tem valor Pra mim é melhor que megacena Pensa no caboclo bonito Pensa no caboclo cheiro Pensa no caboclo cheiro Pensa no caboclo atrevido Pensa no caboclo gostoso Pensa no caboclo guitarra A mulherada passa mal Pensa no caboclo tardida, carinho Enquanto eu se me ajudo Pensa no caboclo 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 Pra te dar carinho Enquanto eu se acho mal Eu sei que o caboclo sorriu Papai, ele é que me fez assim Pensa no caboclo 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 Que pega a cena Pensa no caboclo potento Pensa no caboclo cheiroso Pensa no caboclo atrevido Pensa no caboclo gostoso Pensa no caboclo que parra A mulher ela passa mal Pensa no caboclo pra te dar carinho Enquanto ele se achudar Pensa no caboclo pra te dar carinho Enquanto ele se achudar E o abraçador de Varzelão Aquele abraço Alô Fernão Segura no forró meu filho Vamos embora E as gatinhas de Veracruz Tá doidinha pra dançar forró Vamos embora Vamos embora Assim ó E o abração nossa amiga Diolino de Marquesca 12 Daquela abração Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Um encontro casual Você perguntou as horas Deu seu jeito no olhar Deu um toque em suas mãos Começamos conversar Falei do meu sentimento Que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Eu queria só um minuto Se Deus é por nós Se Deus é por nós Que será contra nós Você vai ter que entender E o preconceito Feio você me vê como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Que será contra nós Você vai ter que entender E o preconceito Feio você me vê como talvez Mas eu sou igualzinho a você Falei do meu sentimento Que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto E falar Se essa conversa incomoda Numa cadeira de rodas Era apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro Proquete Respeito como uma das normas Se Deus é por nós Que será contra nós Você vai ter que entender E o preconceito Feio você me vê como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Que será contra nós Você vai ter que entender E o preconceito Feio você me vê como talvez Mas eu sou igualzinho a você Vamos simbora E se for lenta que eu se parei recentemente Ele vai achar meu futuro Será que o senhor me der A visão está reclamada dos valores do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Afogando o meu amor Buscando o carro voltado Quando a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato A ação é em pedaço E se for lenta que eu se parei recentemente E com a chama eu tô doente Será que o senhor me der A visão está reclamada dos valores do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Afogando o seu álcool Porque o carro não tá Mata a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato A ação é em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Vamos simboraça de novo aqui pra você Vamos simbora Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje eu vou sair pra rua E não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desliga o celular Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje eu tô daquele tipo Hoje eu vou sair pra rua E não sei pra onde Hoje eu tô daquele tipo Eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desliga o celular Pra não dar na casa Que vou saber Que eu já não estou na par Mas alguém me ligar Mas alguém me ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel vou pousar Já é muito tarde Chuva de sabor Liga lá em casa Ontem é uma história E fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que já tô de fogo Meu carro quebrou E pra dar um abração Tá faltando eu em mim Pergunto mas não sei quem sou Não sei se é bom ou se é ruim Quero ficar e não sei se vou Seu tos tá amargo mesmo no tempo Ficou lindo sem razão Razão é tipo o que invento Pra não cair na palma da mão Tá faltando mais ação Vai encarar e não fugir Palavras que já foi vulcão Andece e bebe dentro de mim Pegada que se torna na areia Castelo de areia sempre cai E olha pra mim de cara feia Meu coração desaba no ar Preciso me curtir bem mais Apenas que sonho dos lados Sa alma quer o banho que sai O corpo quer viver apaixonado A minha angústia é a atração Solidão na pele que arde Quero que quando eu me vê Acordar não seja tarde Tá faltando eu em mim Pergunto mas não sei quem sou Não sei se é bom ou se é ruim Quero ficar e não sei se vou Seu tos tá amargo mesmo no tempo Me colhi sem razão Razão é tipo o que invento Pra não cair na palma da mão Tá faltando mais ação Vai encarar e não fugir Palavras que já foi vulcão Andece e bebe dentro de mim Pegada que se torna na areia Castelo de areia sempre cai Se olha pra mim de cara feia Meu coração desaba no ar Preciso me curtir bem mais Pena de olhos dos lados A alma quer o banho que sai O corpo quer viver apaixonado A minha angústia é a atração Solidão na pele que arde Quero que quando eu me vê Acordar não seja tarde Vamos embora! Obrigado meu Deus! Cada objeto que eu toco Aqui nesse quarto que foi teu Existe um pedacinho de saudade De saudade De você Eu não suporto mais esta distância O frio que faz aqui me apavora Eu já não suporto a sua falta Amor, a sua falta Me devora O meu coração Te chama Falta você Meu amor Nessa cama Vem me amar Me devorar Que amor Que amor Amor Cada objeto que eu toco Aqui nesse quarto que foi teu Existe um pedacinho de saudade De saudade De você Eu não suporto mais esta distância O frio que faz aqui me apavora Eu já não suporto a sua falta Amor, a sua falta Me devora Me devora O meu coração Te chama Falta você Meu amor Nessa cama Vem me amar Me devora Me devora Me devora Que amor Amor Outros milhões de milhões de milhões sem se separar Sei que ela acaba voltando, ligando, querendo me amar Sei que ela fica com outras tentando nem esquecer Sei que ela acaba voltando, ligando, querendo me ver E nosso amor é como tatuagem, está ainda escutado e encolado E vem mais forte no coração E nosso amor é como tatuagem, está ainda escutado e encolado E vem mais forte no coração Olá Onde já se acerta fugir, é hora de mentir É a mim que meu coração chama Não adianta me oferecer Porque eu nasci pra você É a mim que meu coração chama Olá Quantos milhões de milhões de milhões sem se separar? Sei que ela acaba voltando, ligando, querendo me amar Sei que ela fica com outras tentando nem esquecer Sei que ela acaba voltando, ligando, querendo me ver E nosso amor é como tatuagem, está ainda escutado e encolado E vem mais forte no coração E nosso amor é como tatuagem, está ainda escutado e encolado E vem mais forte no coração Não adianta me esquecer Porque eu nasci pra você É a mim que meu coração chama Não adianta tentar fugir É hora de mentir É a mim que meu coração chama E um abração a galera de Brejinho Toda a região A galera do Brejo Grande Vamos sim, bom E a galera de São João da Ponte também Terra Natal Vamos sim, bom Vamos sim, bom Essa é a paixona Quando eu tiver só Pode chamar que eu vou Tá com você, eu vou Tá com qualquer parada Nada de temer Eu choro por você Tá com você Tá com qualquer parada Tô poeira que o vento não levou Tô caminhão que soa no piso Isso nessa caminhão Tô ao que que você Olha aí Não vê mais Tô sigo você E como o anjo de guarda Soul Soc убereiro que o vento E a cara stand for Algo em Cor E tô nessa caminhão Sou alguém que você olha e não vê, mas eu sigo Daqui a pouquinho eu vou dançar também, viu? Hoje eu te guardo, nada de pensar Eu choro por você, pra ficar com você Dá por qualquer parada, nada de tremer Eu choro por você, pra ficar com você Dá por qualquer parada É poeira que vento, mal nevou Caminhão que soa no piso Eu estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê, mas eu sigo Daqui a pouquinho eu vou dançar também Festa linda, maravilhosa Então volta, volta pra mim Então volta, se você está ruim Meu amor, eu te espero No mesmo lugar, tô falando sério Eu vou te perdoar Quem ama na mente, isso eu posso ver O amor sempre vence Eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, se você está ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Meu amor, eu te espero No mesmo lugar, tô falando sério Eu vou te perdoar Quem ama na mente, isso eu posso ver O amor sempre vence O amor sempre vence Eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, se você está ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não ter juízo Fez o que fez, eu me pedindo pra voltar Você não merece o porcento do amor Que eu te dei Jogou a nossa história no poço sem fundo Destroi o sonho que o dia eu sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o tipo da pior mulher do mundo Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo Tomando cirote Curtindo na balada Só tomando pirote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo Tomando cirote Curtindo na balada Só tomando pirote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra pensar que amor Não é brincadeira Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não ter juízo Fez o que fez, eu me pedindo pra voltar Você não merece o porcento do amor Que eu te dei Jogou a nossa história no poço sem fundo Destroi o sonho que o dia eu sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o tipo da pior mulher do mundo Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo Tomando cirote Curtindo na balada Só tomando pirote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo Tomando cirote Curtindo na balada Só tomando pirote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra pensar que amor Não é brincadeira Tudo aconteceu Eu já sei do que razão Foi assim sem dar motivo Sem me dar explicação Essa casa tão imensa A saudade dói demais Não levou nenhum vestígio E levou a minha paz Todo dia me pergunta Por onde anda você E sair sem dizer nada Se voltava pra viver Tomo tanto com você E te vejo então lutando Quando corra vira boca Eu acordo te chamando Mentira Amo você Eu não sei dizer sozinho Quero você Me voltar no meu caminho Que tem de ver Acorda minha esperança Volta pra mim Eu vi moça de lembrança Todo dia me pergunta Todo dia me pergunta Por onde anda você E sair sem dizer nada Se voltava pra viver Sonho tanto com você E te vejo então lutando Quando corra abrir a porta Eu acordo te chamando Mentira Mentira Amo você Eu não sei dizer sozinho Quero você Quero você Quero você É esperança Volta pra mim Eu vi moça de lembrança Vamos simpá Vamos simpá Eu quero o seu amor agora Não há saudade depois Seu caminho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Eu quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida não separei É como as estações Eu quero flores sem vida E teu sorriso pra me iluminar Nas lágrimas de despedida Eu não estarei por perto Pra me enxugar Eu quero viver a vida Quero flores bem-vindas Foi linda No jardim do amor Hey, yeah Eu quero o seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Eu quero sua companhia Eu quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia É certo que um certo dia Eu quero sua companhia Eu quero viver a vida Quero flores bem-vindas Colhidas no jardim do amor Hey, yeah Simbora! Simbora! Essa vai especialmente Meu amigo João Natal Eu tô sentindo no peito Saudade de alguém E saudade desse jeito Eu nunca senti de ninguém Só sei que vivo sofrendo E ela sofre também Só não consigo entender Por que que ela não vem Por que que ela não vem Um saudade cigana No meu coração Dessa vez não tem jeito É amor, é paixão Eu tô no seu destino E ela no meu coração Esse amor tava escrito Na palma da mão Um amor cigana Uma louca paixão Esse amor tava escrito Na palma da mão Eu tô sentindo no peito Saudade de alguém E saudade desse jeito Eu nunca senti de ninguém Só sei que vivo sofrendo E ela sofre também Só não consigo entender Por que que ela não vem É uma saudade cigana No meu coração Dessa vez não tem jeito É amor, é paixão Eu tô no seu destino E ela no meu coração Esse amor tava escrito Na palma da mão Um amor cigana Um amor com a paixão Esse amor tava escrito Na palma da mão Hoje eu quero dia De sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu em zona A luz está piscada Hoje eu que posso tocar Amado Batista O pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pingo e foguete A luz está piscada Hoje eu que posso tocar Paulinho no teclado O pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pingo e foguete Quero convidar pra cantar Quero convidar pra cantar comigo Meu amigo Lucas Lima Pode chegar pra cá Eu peço a massa, meu amigo Hoje é só farra, pingo e foguete Hoje eu quero um dia De sossego, eu quero mais Sentir o cheiro dela O que nem me lembro mais Tudo o que planejo Acorda cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo Deu em zona A luz está piscada O que morro, estou ganhando Amado, o batista E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pingo e foguete Olha que a luz está piscada O que morro, estou ganhando Amado, o batista E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Segura o seu foninho, Paulinho, vai Vai Olha o seu fonado Olha o seu fonado Meu amigo Paulinho dos teclados Que festa massa, meu irmão Hoje é farra, pingo e foguete Legal Vamos sim, pão Vocês estão Pulando calçada Pulando as divisões das calçadas Dois pés sozinhos E uma estrada Dois pés chutando lá Aí eles trouxeram em você Eles trouxeram em você Você me beijou e eu voltei do espaço Com poeira da lua do sapato Você me beijou e eu voltei do espaço O poeira da lua do sapato O poeira da lua do sapato Você me beijou e eu voltei do espaço Você me beijou e eu voltei do espaço Com poeira da lua do sapato Com poeira da lua do sapato Pensa num trem bom que trem gostoso Hoje não tem choro nem me quer Se ela sapequinha cair na minha lagoja Eu sou jacaré Eu não dou mole, não, eu não dou mole, não Ela vai ver que o caipira tem pensão Eu não dou mole, não, eu jogo ela nos meus braços O dela no peito tá feito um regaço Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer amor Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer amor Pensa num trem bom que trem gostoso Hoje não tem choro nem me quer Se ela sapequinha cair na minha lagoja Eu sou jacaré Eu não dou mole, não, eu não dou mole, não Ela vai ver que o Paulinho tem pensão Eu não dou mole, não, eu jogo ela nos meus braços O dela no peito tá feito um regaço Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer amor Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer as mãos pra cima Mexendo a cintura Basta comigo, basta comigo Mãos pra cima Mexendo a cintura Basta comigo, basta comigo Mãos pra cima Mexendo a cintura Basta comigo, basta comigo Valorzão amigo Rick, Jéssica em Vazelândia, que lembra Quando eu te queria você não me quis Dizer de mim o meu amor Agora é tarde pra recomeçar Tarde demais, tudo acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Tarde demais, vai, vai, acabou Fim do nosso amor, vai, vai, acabou Fim do nosso amor, vai, vai, acabou Fim do nosso amor Quando eu te queria você não me quis Dizer de mim o meu amor Agora é tarde pra recomeçar Tarde demais, tudo acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Tarde demais, vai, vai, acabou Fim do nosso amor, vai, vai, acabou Fim do nosso amor, vai, acabou Fim do nosso amor, vai, vai, acabou Vamos embora, essa é pra balançar, viu Hoje nesse bar todo mundo quer beber Hoje nesse bar todo mundo quer beber Paulinho no seclado tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo quer beber O magando seclado tá tocando pra você Eu tô cheio do barão, pode beber Eu tô com muita grana pra gastar Se a mulherada quiser pode chegar O dinheiro é meu, gasto tudo o que puder Só vou sair daqui se eu arranjar outra mulher Já tô de olho naquela costazona Que está dançando e piscando pra mim Se ela me quiser, eu sou uma chutela Ela é muito boa, eu vou catar ela pra mim Hoje nesse bar todo mundo quer beber Paulinho no seclado tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo quer beber O magando seclado tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo quer beber O magando seclado tá tocando pra você Eu tô cheio do barão, pode mexer Até cair do chão, pode beber Eu tô cheio do barão, pode mexer Até cair do chão Eu tô com muita grana pra gastar Se a mulherada quiser pode chegar O dinheiro é meu, gasto tudo o que puder Só vou sair daqui se eu arranjar outra mulher Já tô de olho naquela costazona Que está dançando e piscando pra mim Se ela me quiser, eu sou uma chutela Ela é muito boa, eu vou catar ela pra mim Hoje nesse bar todo mundo quer beber Paulinho no seclado tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo quer beber O magando seclado tá tocando pra você Tudo bem e tudo bem prove Tudo bem e tudo bem Comecei tudo bem e tudo bem Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.